Varley para invadir a área, puxou, ainda o Varley trabalhou com o Kaique, jogou pelo Aldo. Vem cobrança de escanteio, Vina levanta, sai da meta, Loureiro lhe soltou, olha a chance! Gol! Olha ele aí, Pedro Narece para o Volzão! De contrato renovado, vai para mais uma temporada, Lima que jogadaça, limpou para a direita para bater, salva o zagueiro! Olha que chapéu bonito, bonito, para escrever, para deixar marcado na última rodada. Vina, daí surgiu o gol, Vina levanta, fica Loureiro, vem o toque de cabeça no meio do gol. Léo Chu, já no bico da grande área, tapinha na frente para Vina, se deslocou, devolveu, Léo Chu, sai para abafar, Loureiro! O Léo Chu é muito rápido, trabalhou legal, Narece não cortou, lá vem então o cruzamento para o meio no Babi! Boa bola do Charles, para o Lima, surgiu de trás, Vina arrumou, canhota nela, agarra Diego Loureiro! Kaique, vem chegando o Botafogo, o Enio arruma, ela pega no zagueiro, desviou no Klaus e por isso o Rafael Klaus sinaliza lá o escanteio. Vai para o vídeo, hein? Foi chamado ao monitor. Aí, ó, momento da finalização do Enio e ela desviando ou não no Klaus com o braço. Ele dá o pênalti e vai mostrar cartão amarelo para o Klaus. Saiu da área o Matheus Babi, vai para a bola, pé direito, correu, bateu, gol! Olha ele aí! Matheus Babi para o Botafogo! Olha o Ceará, passe na frente, a chance para o gol! Jogou para fora, para fora! Segunda partida no Allianz Parque. E aqui, Saulo Mineiro, velocidade, entrou na área, pegou Diego Loureiro! Bola esticada. Marcelo Benevenuto foi enganado pelo kick da bola, Saulo Mineiro! Gol! Para você, Marcos, eu te amo! Gol! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma